Olá pessoal, vamos continuar aqui mais um estudo então sobre estatística utilizando o Meritab. Nesses exercícios ainda vamos fazer um estudo de normalidade, só que agora a gente vai pegar uns dados mais reais. Então eu peguei uma base de dados de países com IDH alto. O IDH é o índice de desenvolvimento humano. Peguei os 50 países, 49 países com IDH alto. E eu quero saber, por exemplo, se os dados do IDH de 2015, eles seguem uma distribuição normal, certo? Então a gente vai novamente ter as nossas duas hipóteses. A hipótese H0 diz que os dados seguem uma distribuição normal. A hipótese H1, que é a hipótese alternativa, diz que os dados não seguem uma distribuição normal. Vamos considerar nesse caso um índice de significância de 1%, ok? Então vamos lá, vamos fazer estudo de normalidade. Então vem aqui em Estat, Estatísticas Básicas, Teste de Normalidade. Vamos escolher o IDH 2015, transferir para a minha variável. Como nós temos aí 49 amostras, vamos considerar o teste de normalidade de Shapiro-Wilk. Já está comprovado que é um teste que atende bem para essa quantidade de amostras. E aqui eu vou colocar um título, Países IDH alto. Então, ok. Ótimo, está aqui o nosso resultado. IDH alto, né? O valor de pd é maior que 0,1. Então vamos colocar aqui a nossa nota, a nossa conclusão. H0. Os dados seguem uma distribuição normal. H1. Os dados não seguem uma distribuição normal. O nosso alfa, que é o nosso índice de significância, é 1%, certo? Que é igual a 0,01. Então como o valor de p é igual a 0,100, e ele é maior do que o nosso alfa, certo? Ele é maior do que o nosso alfa, quando acontece isso, o que a gente faz? A gente aceita a hipótese H0, ou seja, considerando o índice de significância. 1%. Podemos afirmar. Os dados seguem uma distribuição. Ok? Vamos aproveitar que a gente está aqui e vamos fazer o mesmo estudo. vou pegar agora o IDH 2021, tá? Dentro do mesmo arquivo, a gente pode vir aqui, estatística básica, teste de normalidade. Agora a gente vai selecionar o dado 2021 e continuamos com o Shapiro Will. E está aqui o nosso resultado. O valor de p é 0,096. Então vou até copiar o texto daqui. A gente pode adaptar, né? Vamos adaptar o texto. Criar uma nota. Não, porque eu falei aqui. Criar uma nota. Colo. O meu valor de p agora não é mais 0,00, é 0,096. Continua sendo um valor de alfa, maior que o valor de alfa, ou seja, os dados seguem uma distribuição. Alfa, o valor de alfa. Tudo bem? É isso aí. Obrigado aí por assistir esse vídeo. Espero que esteja gostando. No próximo vídeo, a gente continua com o nosso estudo. Ok? Um abraço e até o próximo vídeo. E aí, Obrigado.